No Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a ONU propôs a parábola do beija-flor para que todos refletissem sobre a importância do insumo imprescindível para a vida. Diante de um grande incêndio na floresta, o beija-flor voava até o lago e trazia gotas d'água para apagar o fogo, e outros animais zombaram dele, dizendo que isso não iria apagar o fogo, ao que ele respondeu, estou fazendo a minha parte. Isso é que a ONU quer, que cada um de nós faça algo para salvar a água e a vida no planeta. Em março, destaque também para o Encontro de Mulheres Urbanas de Pato Branco, realizado para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Foi uma promoção da Secretaria Municipal de Ação Social. Para as mulheres participantes, uma oportunidade para sair da rotina e viver um dia diferente. Eu queria deixar uma mensagem para as mulheres que o dia mais feliz é o dia de hoje, de nós se encontrar, se unir as amigas, e nós estamos muito felizes por estarem aqui, por estarem juntas com nós. A mulher para nós é tudo nesse mundo, porque sem a mulher, Beto, tu não conquista nada. Então é um dia muito importante para nós, ainda mais principalmente quem valoriza a gente, né? No dia 7 de março, foi realizado o Café Empresarial da Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste. Foi para apresentar experiências e conhecer casos de sucesso. A edição daquele dia foi alusivo ao Dia da Mulher, com uma empresária contando a sua história. Flávia Pedersetti contou seus desafios durante sua trajetória, além de compartilhar métodos e técnicas que deram certo. Já foram mais de 30 edições do Café Empresarial da CISLO, um evento tradicional que marcou o calendário de ações de 2023 da Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste. Foi também no mês de março que a Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco deu início à realização de mutirões de saúde da pessoa idosa. O primeiro deles aconteceu no Largo da Liberdade, com mais de 300 participantes. Os eventos, com foco na prevenção, foram realizados para colocar em prática o Programa de Alinhamento Conceitual sobre Política de Saúde da Pessoa Idosa. Ações em que as equipes de atenção básica à saúde puderam colocar em prática o conhecimento adquirido após várias capacitações. Foi ótimo, que foi bom. Essa preocupação da prefeitura, da universidade, das autoridades em proporcionar a nós esse bem-estar e cuidar da nossa saúde. É muito bom, é ótimo. É importantíssimo, porque o que é melhor do que a saúde da gente, não? Não tem coisa melhor. Tendo saúde, o resto, a gente corre atrás, né? Celebrado toda segunda quinta-feira do mês de março, o Dia Mundial do Rim em 2023 trouxe a importância dos cuidados e a conscientização do diagnóstico precoce para doenças relacionadas aos rins. A doença renal crônica afeta uma entre dez pessoas no mundo. A grande maioria não sabe que existe a doença renal crônica, que é uma doença evolutiva e que pode chegar aos estágios finais da doença com consequências graves para essas pessoas, tendo que fazer hemodiálise, tendo que fazer transplante. Nem sempre a gente consegue evitar que chegue nesse ponto de diálise e transplante, mas às vezes a gente consegue retardar e basicamente a gente precisa tratar as situações que levam a doença renal crônica, por exemplo, o diabetes e a hipertensão arterial, a pressão alta, que são duas doenças crônicas, na maioria das vezes assintomáticas e que levam a doença renal crônica. Importante sempre pedir o exame de creatinina. No exame de rotina, uma dosagem de creatinina, quando dosa o colesterol, quando dosa a glicose, se fizer um exame comum de urina, nós vamos detectar isso precocemente. E aí que a gente pode intervir. A partir do momento em que o rim está muito prejudicado, a intervenção médica às vezes não traz o efeito que a gente esperaria. E para finalizar o mês de março, a Associação Beltronense de Imprensa realizou a primeira edição do Prêmio Cicred e ABI Sudoeste de Comunicação. Profissionais da rede Selinalta receberam três troféus. O evento foi em Francisco Beltrão e reuniu profissionais da imprensa de todo o Sudoeste. O prêmio levou o nome do jornalista Itamar Pereira, que faleceu em novembro de 2022. O tio Ita, como era conhecido, foi um dos fundadores da Associação, do Jornal de Beltrão e do Movimento Jornada Jovem do Sudoeste. A filha do jornalista, também jornalista, Lígia Tesser, recebeu o carinho de amigos e uma homenagem da entidade. E durante a noite foram premiados profissionais de três categorias, imagem, rádio e imprensa escrita. Da rede Selinalta de Comunicação foram premiados os jornalistas Thiago Tessaro, Edson Onizer e André Lessei.